As eleições indiretas em Rolim de Moura, para a escolha do prefeito definitivo, já foi autorizada. Uma comissão foi formada para ser montado o projeto de eleição. Dentro do acordo não dizia qual a data para que acontecesse as eleições indiretas. E eu, como presidente da casa, nomeei uma comissão de vereadores, nesse momento, nessa manhã de segunda-feira, para que seja elaborado e analisado o projeto que irá disciplinar como nós fazermos a eleição. Então, os vereadores são Aldo Júlio, Francisco Venturini e o Leonel Pereira da Cruz, a qual eles irão elaborar o projeto disciplinar como nós fazermos as eleições, juntamente com a equipe técnica da casa e o jurídico da casa. E assim que eles terminarem, que será durante essa semana, a gente já estará marcando a data das eleições indiretas que acontecerá nessa casa de leis. Qualquer cidadão pode concorrer ao cargo de prefeito. Entretanto, os votos estão a cargo dos nove vereadores. O escolhido estará no cargo até o dia 31 de dezembro de 2020. Qualquer cidadão que seja maior que 18 anos, ele poderá ser candidato a concorrer às eleições indiretas. E também os vereadores, qualquer um que queira, desde que não tenha trocado de partido nesses últimos seis meses, será candidato, pode se inscrever também, fazer o seu registro de candidatura para concorrer às eleições indiretas. Deixando claro a toda a população e aos que forem ser candidato às eleições indiretas, que quem só vota, os eleitores que irão votar, é somente os nove vereadores.